É a primeira vez que ele vai pisar no nosso palco em seis anos. Quem conhece sabe que não há rapper mais popular em todos os tempos, sempre lá. O público pede em qualquer lugar que achou de rap e não sou. Vocês sabem o que ele representa e é dos mais reais que o jogo tem. Senhoras e senhores, vamos orgulhosamente aplaudir aqui um dos mais quentes do nosso jogo, Pai Grande Poeta. Oi, 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 oi. Conforme ele falou, está tipo Pai Grande, Jean-Louis bem grande. Sou mesmo eu. Obrigado, fiquem à vontade. Cacete até duas vezes mais grande do que eu. O palco é todo vosso, Sleepy. Valeu, mano. Calma só, calma só, DJ. Calma ali. É o DJ que estava tarde, né? Está-se bem. Eu gosto de bombar como se eu colhe com esse. Ainda me risco, arrumar um bongar a cantar. É uma dica, a luz está falhada por essa luz do bazar, deve ser a que anda. Não é porque estou a cantar, estou ok. DJ, tem mais um? É para você cantar como se pode, é que eu já disse, está vendo? Esse âmbulo é de som, o gai não vai decorar todos os sons. E esse mambo como estou a ver, estou na roda. Vou começar a cantar, girar, saiu caindo, é porque é bebedeira. É porque tomei uma girar. Pai Grande Poeta na casa. Vamos lá, o xalão, gai não esqueça as letras. Apoia número um. Ei, yo. Yo. Yeah. Ok, vamos lá. Yeah. Neip, vai fazer o beck. Sempre, mano. Estou aqui para isso. Está seguro. Ok. Se eu esquecer, você ajuda. Yo. Então quer dizer com a sintomática? Não tem um som que está batendo, sou rapper do momento. Não tem um clipe na TV, não tem um carro, não tem um dinheiro, não tem um... Não tem um só tocar na rádio, se eu lançar não vou vender. Mas mesmo a cantar à toa, vou vos fazer entender. Só tem dois tipos de cantor que andam a vos convencer. Os de família rica, que a vida é só lazer. E quando compram algo, todos têm que saber. E os de família pobre, que não tem onde morrer. São pobre desgraçado, mas também querem aparecer. Os de família rica, pedem no papá. Para dar dinheiro em estúdio, caro para gravar. Também dinheiro que é para ir na rádio. Dá um bué de dinheiro que é para a música tocar. Depois é só pegar o bilhete e subir para tudo. E se o papá não tem lá o tele, então pedi um aluno. E grava um clipe cheio de branca e bué de sangue e soga. Depois vem vender o disco na banda e o povo até madruga. Yo. Pagando o bué. Ok. Yo. Vamos lá. É aqui. Também vou vir aqui. São esses dois tipos de famoso. Os que têm do melhor. Os que lhes dão patrocínio e lançam disco de favor. E tem um pobre que também sonha em cidade. Fingem que também tem dinheiro, mas vive comigo no catambor. Os que têm do melhor. Os que lhes dão patrocínio e lançam disco de favor. E tem um pobre que também sonha em cidade. Fingem que também tem dinheiro, mas vive comigo no catambor. Ei, yo. Não é grande poeta, amiga. Ok. Ei, yo. Tamo a cantar, tamo a cantar. Ok, vai. Ei, yo. Yo. Yeah. Ei, yo. E o filho de pobre que também quer ser famoso. Arrisca a vida e faz um jogo perigoso. Se esforça a bué pra vestir, ser charmoso. Pra mulher ou filha de rico lá aceitar como matoso. Pus salame de bota e fica a andar atrás de escota. O casa do dinheiro viram escravo e fazem conta. Pedem patrocínio e quando cota, dá o cumbu no videoclipe e viram rico. Carro, carro, boy. Os que não se aguentam com as tia e as menina. Memo a toma mega, pica e vitamina. Perdem os juízos, esquecem o capítulo de ensina. Que pra lhes darem dinheiro, namoram com as paninas. E ainda alguns que fazem até pior que isso. Querem ter nome, então entregam um sacrifício. Em vez de usarlo ou procurar serviço. Pra terem fama e dinheiro, vão receber feitiço. Pai grande o poeta, ainda é a mesma cantiga. Pra mim é importante lançar disco com os niggas. Fiquem com a fama, vão com a vossa mãe. E se algum dia for comer, podem me chamar de Miguel. Mas vem. Pai grande o poeta na casa. Tá numa, tá numa. Paz que eu morde. Vamos lá. São esses dois tipos de famosos. Os que tem do melhor. Os que lhes dão patrocínio e lançam disco de favor. E tem um pobre que também sou enchidor. Finge que também tem dinheiro, mas vive comigo no patamor. Os que tem do melhor. Os que lhes dão patrocínio e lançam disco de favor. E tem um pobre que também sou enchidor. Finge que também tem dinheiro, mas vive comigo no patamor. Pai grande o poeta. DJ, me deixa descansar ainda um pouco. Um gai não é cantor. E tá aqui, bué. Alguém fala aí qualquer coisa. Deixa a discussão. Vai entrar pro outro, moniga. Vamos. É assim, pessoal. Daqui a duas semanas, o Pai Grande vai disponibilizar... Ou melhor, vai estar disponível... Não afina muito, não afina muito. Não, não tô a afinar. Hoje eu falo assim. Pronto, vai estar disponível no que são... Daqui a duas semanas, creio eu, né? O álbum do Pai Grande, o Pão Burro, Primeira Via. Muitos já andavam à procura do Primeira Via. Uma outra. Vai estar disponível também, o Pão Burro, Segunda Via. O Maxing é o que é isso. E a coletânea é uma ou outra. Então, estejam atentos. Todas as músicas agora que o Pai Grande tirar, todas as músicas vão sair inéditos a partir do aplicativo que são. Pronto. Essa é a grande novidade. Então, fiquem atentos, pessoal. Neypi e o Xô, querem saber o Xô? Dante perguntou o Xô, Neypi, fala então o Xô. Xô de quem? Xô do Neypi? Xô do Neypi. Tô Xô, tô Xô. Não, você que é o ofitreão. Ok, não vamos queimar muito tempo dos outros. Manda vir a segunda. Esse comandinho, Gungas, tem que se lembrar mesmo. É eu. Eu. Acho que todo mundo sabe cantar essa coisa. Nijas. Ok. Eu. A voz tão coxa e roca. Eu. 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 Te te travam. Te chamavam. Te complicam. Se não levam bofas na cara, nega, te ficam. Recebem tudo e quando vem polícia, tigam. E só não teitavam, num beposte já num fico. Dizem, tivetam. Me entram. Te batem, te fatiga. Te fazem poste, te zumbam, te estejam. Que andam a noite, é bom rezar que não te sigam. Me fechar o embolão. Te metem, te desligam. Bandidos. Eu. Gajos fudidos. Mas eis malucos? Drogados perdidos Tipicam mesmo pra não serem confundidos E os pais tiram fora quando forem detidos Não vi nos filmes, nos jornalos, nas revistas Falo da squad, dos gatunos e granelistas É descostado, demicídio e culturista Se eles são os bandidos, então tão dos artistas 21 e 30, já não ando em paz A guerra já acabou, mas tenta ser pra olhar pra trás Ontem roubaram, mas hoje ainda querem mais Não rola muito a noite e não passa a ganhar Te fecham, te metem no lugar Te levam, todos os mambos ainda podem te matar E pulam, whisky gostam de lutar Não gostam de perder, também não gostam de empatar Levas bicos, só coitão chapada Levas a calca e rasteiras, burrada Levas com tudo e todo tipo de pacada Nem te dão pressa pra bateres a respirada Bebem, fumam, se drogam Se partem caco, se picam, se cortam Olhos vermelhos com o mambulho e se demonstram Se metem no granelho, se talha não se gostam Muscam no karate, no juju, só tudo junto Fecham qualquer um e seja mais velho, então miúdo Batem aleijado, batem cego, batem mudo Levam sapatilha de esquimento, levam tudo Levam a tua pala, levam teu fio de prata Se for estigante, levam a pasta, levam a bata Se for garina, te levam, tapam a pata Se for mais velho, levam o fato e a gravata Te educam, te fazem de boneco Te picam faca, te desmontam no beco Te tiram tudo e te abrem tipo peixe seco Também fazem na city, não pensem só no gato E outra leijão, te partem um fêmur Te falam porra, já não dissemos Te espancam, só que é pra dizer que te batemos Se tiram arma, te fazem memo Eu não vi nos filmes, nos jornalos, nas revistas Eu não vi nos filmes, nos jornalos, nas revistas No vi, no filme, no jornal, eu falo da squad e dos gatuns e granelistas Eu, tá isso bem? Pra mim assim cantei, não posso fazer mais que isso Sou um bando, sou famoso, não sou cantor, tá não Mas DJ, bateu, bateu Não, já não dá pra fazer mais nada Deixei feijão no fogo, deixei feijão no fogo Pra gravar o bico tozinho O bico não tá aqui